O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O ar com silêncio que fala O ar com silêncio que fala Com vós, do novo castelo E nós por te embasar E nós por te embasar Um grito a quem pode salvar Um grito a quem pode salvar Ele está dentro de mim Gostava até me adorca Gostava até me adorca Mas eu sei que eu não deixo Um grito a quem pode salvar Um grito a quem pode salvar Um grito a quem pode salvar